Tá tranquilo Aqui também tá de boa Vamos ver se a galera sobe aí Isso E aí, tá treinando muito aí? Cara, tá voltando agora, né? A gente ficou um bom tempo aqui sem poder fazer nada tava tudo fechado Agora, nas últimas duas semanas é que começou a liberar agora a gente entrou no estágio 2 de reabertura Então, na sexta-feira tem uma uma reunião do clube lá que aí o presidente vai passar como que vai funcionar a volta dos treinos e quando que começa o campeonato que já era pra ter começado em abril, né? Entendi Legal Bom, vamos lá começar Aí Nossa hora aí O Jorginho sabe tudo de bola, velho O que eu sei aprendi com esse cara Tá ligado Galera, vocês podem fazer pergunta pro Rafael conforme a gente vai fazendo a entrevista tranquilamente que vai conseguir responder Então, já começando a nossa primeira pergunta tirando a parte de jogador de futebol Rafael se apresenta aí quem é o Rafael Silva sem ser o jogador Bom, meu nome é Rafael Estou com 31 anos Filho do Senhor Jesus Cristo Dedicado a fazer a vontade do Senhor Jesus em primeiro lugar E atleta de futebol desde bom, da infância com altos e baixos idas e vindas mas é basicamente isso daí Esse é o retrato o resumo do que do que a gente tenta do que a gente tenta ser, né? Sim E você hoje mora com a sua esposa Juliana mora tem tá com seus pais aí Isso nós moramos no Canadá já tem um ano e três meses é um ano e três meses aqui em Toronto eu, a Juliana o nosso cachorro que veio do Brasil e o mais novo membro da família que tá aí pra chegar em agosto o nosso filho Ítano Pô, que legal E a Juliana em si como que ela vê o esposo dela o marido dela pessoalmente como que ela acha um cara carinhoso Ah cara isso teria que ser mais a pergunta teria que ser pra ela mas assim eu vou falar o que eu acho porque é como que eu quero que ela me veja, né? Então eu acredito que um marido dedicado voltado às coisas do relacionamento a dois as coisas mais tranquilas, né? dedicado à família cara eu acho que isso é o mais importante, né? Sim legal e você aliás fora o futebol você chegou a fazer algum curso profissionalizante alguma faculdade Eu sou formado em educação física desde 2011 é desde 2011 sou formado em educação física acabei nunca exercendo a profissão pelo fato de de continuar atuando como atleta, né? mas graças a Deus tive a oportunidade de de completar os estudos aí, cara legal mas aí você tem agora como você é formado você tem uma noção se algum preparador físico começa a te dar alguma coisa que fala pô a coisa está meio estranha sem dúvida até uma história legal em 2015 até antes da minha primeira passagem aqui pelo Canadá eu tava jogando num clube não vou falar o nome do clube pra não de repente a pessoa não ficar chateada comigo mas o preparador físico fazia a gente correr duas horas seguidas sem água sem nada e eu falava esse cara é louco esse cara não faz ideia do que tá acontecendo mas você é empregado do clube você tem que fazer né? Caramba que maluco mas fazer o que? verdade e conta um pouco da tua trajetória já desde pequenininho de futebol meu irmão aí é bastante que eu vou esquecer de coisa aqui mas vamos lá eu comecei um resumo eu comecei no futsal no clube de regata Saldanha da Gama em Santos e aí todas as categorias de base desde o sub desde o mamadeira na época era chamado mamadeira acho que hoje é sub sub 6 sub 7 não sei até o sub 20 joguei salão e campo até o sub 20 e depois no campo eu profissionalizei em Tocantins no Palmas a primeira divisão do campeonato tocantinense aí depois rodei Santa Catarina Fortaleza Rio de Janeiro Espírito Santo aí depois Espírito Santo foi minha primeira passagem fora do Brasil que eu vim pro Canadá aí Argentina alguma coisinha Paraguai aí Suécia Letônia Guatemala e de volta ao Canadá e aí os campeonatos aqui pelo menos aqui na Argentina você chegou a disputar o campeonato argentino só fiz pré-temporada na Argentina e foi o campeonato assim que o time que você jogou acho que na primeira divisão o campeonato mais difícil que você disputou cara na verdade não foi nem na primeira porque eu acredito que o campeonato catarinense que eu joguei a segunda é um campeonato bem difícil cara é bem organizado tem muito atleta que joga a segunda do catarinense que tem qualidade assim e totais condições de jogar uma primeira divisão cara ali foi bem legal também foi um campeonato bem difícil bem disputado e aqui em Santos chegou a disputa jogou algum algum clube aqui chegou no Santos sub-15 primeiro ano de sub-15 no Santos aí português Santista não tem jeito português Santista Jabaquara em todos eles sim mas só base legal é só base e hoje você está no profissional já já está um tu foi e voltou você já tem uma história na verdade em 2015 eu joguei em outro clube que infelizmente não está disputando mais a competição e aí eu vim para uma outra equipe que foi até indicação do antigo presidente que esse ano de 2019 a gente foi campeão foi a primeira vez que o clube foi campeão então bem legal então já tem a história no clube como o primeiro campeão e qual foi o fato assim que mais te marcou na tua carreira que tu até hoje você contando se se emociona ou e também aquela parte bem esse é o positivo e o negativo algo que tu caramba pisei na bola ali no jogo eu acho assim o mais fácil é o negativo tá a parte negativa não é nem dentro de campo é mais na vida pessoal fora de campo que naquela época ali entre sub 17 e sub 20 onde eu tinha tudo para conquistar e para chegar em lugares melhores dentro da minha carreira e eu preferi a noitada preferi a zoeira né e isso fez a minha carreira despencar assim não do topo mas de de um lugar mais alto para o fundo do poço e cara parte positiva tem bastante são principalmente os amigos que a gente faz dentro do futebol e e hoje tudo assim o que a gente tem é claro que eu não tenho como tirar os méritos do Senhor Jesus que nos ajuda e que nos capacita para tudo e que nos abre as portas mas tudo que a gente tem hoje foi através de um sonho de criança que a gente tem conquistado não é muito mas é o que a gente tem é o que Deus tem nos dado e tem nos abençoado assim grandemente então eu acho que esse é o ponto negativo e o ponto positivo aí da carreira e outra pergunta que deixaram aqui ponto forte e ponto fraco ponto forte qual que você acha que se destaca melhor hoje né e o ponto fraco que você acha que tem que melhorar o ponto fraco com certeza é marcação é odeio correr para marcar e ah ponto forte eu acredito que são dois que seja o passe e a finalização assim eu acho que o passe e a finalização são pontos assim as melhores coisas que eu tenho ó o Davi Bertone aqui né olha tá aí mandou aí quantos passos de caneta você já deu na vida são contáveis 50 já caralho você tem empresários aí você tem um empresário ou é você que agenda para ir para os times negocia sempre quem cuidou da minha carreira foi minha família né minha família sempre correu atrás para mim me ajudou em tudo que precisou e agora cara já com 31 anos sinto que a coisa já está no final para mim dentro do futebol então como eu já tinha esse contato vim para cá através do contato com o antigo presidente então hoje sou eu mesmo quem toma conta das coisas e claro sempre pedindo opinião da família e em primeiro lugar pedindo sempre a direção de Deus né sim fora o clube você tem algum apoio de marca de marca de camisa esportiva de chuteira alguém que patrocina não tem não tem só mesmo o clube e o futebol aqui no Canadá tem uma verdade que o futebol aqui ele é a gente não tem como comparar com o futebol brasileiro então os treinos são a noite então você tem o dia inteiro livre então você sempre consegue você sempre faz outras coisas da vida né além do futebol o que é muito bom cara porque no meu caso com 31 anos encerrando a carreira você consegue de repente aprender outras outras profissões para que você consiga no futuro continuar crescendo né em outros em outros ramos e atividades ah legal legal tem um ponto no plano B né dá até fazer uma faculdade um curso sem dúvida ou você se ajeitar ir no próprio país né isso legal ficar o tempo todo ali naquele no mundo do futebol que nem aqui no Brasil o cara tem que ficar o dia inteiro se estuda tem que estudar depois vai pro treino e aí o cara nem pensa exatamente eu ano passado ano passado eu dava aula pro Caio Jorge depois ele ganhou os jogos lá e tudo foi campeão e tudo aí o presidente lá Marcelo Teixeira falou pra ele ó eu tenho a bolsa da tua faculdade aqui eu falei cara quando ele vai estudar ele vai embora não vai estudar nunca entendeu porque é muito difícil agora quando é no teu caso aí daria pra ele pô tu tem o dia inteiro livre exatamente eu lembro até que na época quando eu tava na faculdade aí no Brasil o Felipe goleiro que era do Santos lembra dele? campeão paulista com o Santos ele era da minha classe e o Rafael que na época era a reserva do Felipe era um ano abaixo do do nosso né então a gente tava no segundo ou terceiro ele tava no segundo ou primeiro e cara eles faltavam muito nas aulas né eles praticamente não iam nas aulas porque beleza você não treina à noite a faculdade era à noite mas ou você tá concentrando ou você tá viajando pros jogos porque no Brasil é tudo muito longe então você viaja três, quatro dias antes da da partida então eles perderam muitas e muitas aulas mas ainda se esforçaram né em um grupo aí de trinta quarenta jogadores tinham dois que tentaram fazer aí faculdade ou alguma coisa né chegar a terminar eles o Felipe terminou com certeza a gente se formou junto o Rafael não lembro eu acho que ele foi embora pra pra Europa pra Itália antes de terminar a faculdade mas eu posso tá falando besteira entendi eu cheguei a ver um acho que foi um comercial alguma coisa assim uma filmagem até apareceu o professor Giba falando com ele tudo que facilitava o cara era muito difícil né eu lembro quando eu entrei na faculdade no primeiro ano eu dei de cara com o Fabrício o Fabrício tava acho que era um terceiro já e ele falou cara quando tu pegar o Giba tu vai ver que o bicho pega hoje é anatomia né mas daqui a frente vai ser a gente tinha medo da anatomia quando chega a fisiologia aí é que o calor aperta a coisa fica feia na fisiologia exatamente tiramos uma pergunta aqui do Thiago Malta que estudou comigo parece que jogou contigo também e com o Jorginho também quando encerrar a carreira pretende voltar quando encerrar a carreira pretende voltar pro Brasil não agora não como meu filho tá pra nascer a gente pretende ficar por aqui né nosso filho vai nascer vai ser cidadão canadense então a gente tem a ideia de continuar aqui por uns anos ainda mas são planos nossos né depende daquilo que Deus vai vai preparar aí mas a nossa vontade é ficar agora agora eu não sei se você pergunta o Carol perguntou aqui tem saudade de jogar o futmesa a saudade é grande do futmesa viu aqui não tem e o pessoal que tiver assistindo quiser mandar um futmesa pra cá seria muito bem vindo nem mesinha de plástico é moda em todo lugar nem mesinha de plástico a gente tem aqui você acredita o clube podia mecer isso aí todo clube escolinha escolinha tô dando aula no Scooby dos Inglês aqui não tem cara e pra importar dos Estados Unidos é uma nota cara o Davi perguntou de novo aqui você tem mais título de futebol ou um jogo aí peraí deixa eu ver aqui do que ele tá falando não é no futebol eu tenho certeza que ele tá falando é do Warzone não tem mais título de futebol do que do Warzone cara quer me derrubar e você sabe de cabeça quantos gols você já fez na vida na tua carreira não faço ideia cara não mas não são muitos nem o clube que você mais fez gol o clube que eu mais fiz gol foi aqui em 2015 que em uma temporada foram sete jogos e se eu não estiver enganado foram doze gols e aí foi o clube que eu mais fiz gol aí em uma temporada em outros clubes você sempre jogou sempre jogou na mesma posição ou jogar ou o técnico fala não acho que dá pra tu jogar de lateral dá pra tu jogar de zagueiro eu comecei na base como lateral esquerdo no não foi no Santos cara bom foi como lateral esquerdo que eu comecei na base e aí depois com essa minha preguiça de voltar pra marcar os treinadores foram me colocando na meia mas sempre aí depois quando eu subi profissional sempre na meia sempre na mesma posição entendi mas não teve nenhum que falou pô cara acho que tu dá pra jogar ali vai pra direita teve que eu queria colocar de centroavante né até até fiz alguns jogos de centroavante mas não é como eu me sinto bem não me sinto bem jogando nessa função né então eu pedi pra ficar na minha posição mesmo sempre tem um cara né que fala pô vai ali de volante toma de zagueiro vai pra volante aí o cara acaba se encontrando acaba de ir até mais tem vários casos pô um treinador fala pra um meio esquerda vai jogar vai jogar de zagueiro o cara pode encerrar a carreira pô um meio esquerda que o treinador pede pra jogar na zaga é fala não beleza pra mim já deu chega de futebol foi cara né isso aí deixa eu ver se tem mais perguntas vamos pra eu me chamar o Fabrício na live se ele aceitar vamos lá chamei o Davi outro dia aí e falou que era tímido tímido nada pô é que ele não sabe conversar entendeu Davi não sabe conversar aí ele fala que é tímido ele só sabe ele só sabe tocar guitarra é eu falei pô tu toca na igreja lá canta na igreja mó galera o Davi sabe tocar guitarra pô obrigado tua esposa perguntou aqui dos países onde você jogou qual deles tem o melhor futebol depois do Brasil eu ia ter que falar o Brasil mas vamos lá depois do Brasil o melhor futebol é difícil falar o melhor futebol mas é o que joga futebol seria eu acho que a Suécia cara apesar de ser um futebol muito diferente do nosso a Suécia joga um bom futebol dentro daquilo da proposta deles é muito bem organizado muito tático eles são muito bem fisicamente então eles acho que depois do Brasil de onde eu passei a Suécia é o que vai melhor aí o Fabrício quando foi pra lá acabou ficando virando os adeiros e aí é porque ele é grandão então os caras lá a estrutura do zagueiro é igual a eles exatamente e vou te falar é dele pra maior os caras lá são muito brutos é que ele como tem uma boa saída de bola tem muita qualidade o cara botava ele como zagueiro pela direita e ele virava quase que um lateral então ele tinha liberdade aí pra subir pra poder atacar também e vocês que jogam no meio de campo de ataque assim sofria muito com esses caras então fosse uma dividida alguma coisa é porque o futebol ele fica ele fica ele fica muito diferente daquilo que a gente tá acostumado no Brasil a gente é acostumado com o que o zagueiro sai jogando toca no no lateral lateral no volante volante no meia e o meia faz o atacante jogar na Suécia é muito ligação direta a proposta é bola longa então o goleiro sai no zagueiro o zagueiro dá no lateral e o lateral inverte a bola no ponta esquerda ou no ponta direita então o meio campo fica vendo a bola passando sempre por cima e tem que brigar pra poder conseguir receber alguma bola acaba virando quase que um volante né mais defende do que ataca essas características de tu ver o meio de campo pegar a bola querer levantar todo mundo é muito difícil pelo menos na Suécia é muito difícil muito difícil mesmo o meio campo toca pouquíssimo na bola é muita correria muita correria deixa eu ver se tem mais alguém aqui perguntando o Jorginho perguntou se já perdeu com ele jogando em campo o Jorginho jogando se a gente tomar dois gols eu tenho certeza que ele vai fazer três então eu tô sempre tranquilo e em jogo aéreo você era bom cabeçada não sempre fui bom de bater a falta então eu sempre fui bom de bater o escanteio bater a falta mas bola aérea nunca foi muito um forte não eu defendo melhor bola aérea do que ataco entendi e agora no meio da quarentena vocês estão voltando agora pra jogar como você tinha falado no começo e como que tá agora a intensidade já tem técnico falando vamos vamos tem que melhorar o desempenho como que tá aí ainda não tá apertando cara porque ainda tá tendo os treinos ainda são daquele com distância né então é um treininho mais mais ameno pra voltar as atividades mesmo pouca bola pouca intensidade mas eu acredito aí que mais umas duas semanas já vai voltar a apertar e apertar bem né que eles já estão mandando aqui programa de treinamento pra gente fazer diariamente enquanto não tá podendo treinar todos os dias e com com contato então eu acredito que ele vai apertar sim logo logo e agora com o time ensino campeão ele abriu mais possibilidade de você jogar outros campeonatos a vitrine já te olha de outro jeito a imprensa também esse campeonato que a gente jogou no caso até o ano passado ele não classificava pra pra outras copas a partir do ano de 2020 teria seria esse ano agora ele classifica pra como se fosse uma copa copa do canadá né e aí o campeão é como se fosse a nossa copa do brasil o campeão do nosso estado joga contra os campeões dos outros estados pra fazer aí o campeão canadense né mas até 2019 não entendi legal depois da quarentena você pensa assim em outros planejamentos metas no futebol o que você tem na cabeça alcançar alguma coisa que você quer alcançar que não consegue até agora eu como tenho tempo livre que eu tava te falando eu trabalho pra uma empresa aqui e essa empresa ela fez uma parceria e tá abrindo uma empresa no brasil então eu tô eu tô bem focado engajado junto com essa empresa na abertura da empresa no brasil que isso pode ser muito bom aí pro meu futuro futuro da minha família né então esse é o objetivo depois da quarentena já era pra empresa tá funcionando no brasil a quarentena deu uma brecada mas agora aos poucos tá voltando o ritmo então esse é o meu é o meu foco pra depois da quarentena em paralelo com o futebol né e aí você acha que vai conseguir conciliar de repente esse cara pô vai lá pro brasil eu já recebi essa proposta né esse convite de ir pro brasil e vou te falar que fiquei balançado mas isso foi antes da quarentena aí com as notícias porque eu tenho a tv brasileira aqui que eu consigo acompanhar com as notícias que eu vejo do brasil eu já me decidi que eu acho que o momento é melhor ficar aqui porque a maneira com que o brasil tem lidado com algo tão sério e a maneira com que eu vejo o país aqui o canadá lidando com a situação eu acredito que aqui seja melhor pro meu filho crescer pro meu filho ir pra escola entendeu mais seguro aqui tá muito complicado o negócio a gente não sabe se vai se vai ficar bom não consegue saber se as notícias são verdadeiras é verdade cada hora aparece um bicho diferente então você não sabe se vai acabar a quarentena se a gente vai ter outra quarentena tá complicado legal qual mensagem você quer deixar pro pessoal que tá não sei você vem do nosso lado aqui no brasil ou seus amigos que tão aí pela internet ou aí no canadá galera que quer voltar pra rotina logo que mensagem você quer deixar esse pessoal que tá com muita ansiedade de voltar pra rotina sair do trepreta muito depressivo bom primeiramente eu acredito que a melhor forma de vencer a quarentena é ficando em quarentena ficando em casa o tempo que vamos dizer a OMS pra gente não falar de governo mas o que a OMS tem dito pra gente fazer pra que a gente consiga se manter saudável e quando a gente consegue se manter saudável as outras pessoas também se mantêm saudáveis então se a gente pensar que nós como jovens temos a probabilidade de ter um problema mais sério é muito pequena a gente tem que pensar que nós temos pais nós temos avós nós temos familiares pessoas conhecidas que se a gente contrair uma doença assim a gente pode matar alguém né que seja nossos familiares então pro pessoal que tá ansioso pessoal que tá depressivo ora pede pra que Deus conforte o coração pra que Deus dê sabedoria discernimento e pra arranjar estratégias pra tirar um pouco dessa deprê e e se manter saudável cara se manter saudável se der pra dar uma corridinha sozinho mantendo distância das pessoas eu acredito isso daí pode aí no Brasil agora né então então tenta se manter saudável da melhor maneira possível e sempre que puder fique em casa tem uma mensagem que você quer deixar pro pessoal que viu a nossa entrevista hoje que vai ver na prévia do Instagram e lá no canal quero agradecer todo mundo que dedicou aí um tempinho pra ouvir o nosso bate-papo que Deus abençoe a vida de cada um e que todos os seus sonhos eles podem virar realidade se você não ficar dormindo e sonhando se você for atrás de realizar aquilo que você deseja valeu valeu muito obrigado galera essa foi a nossa entrevista com o Rafael matei a saudade né você foi embora e me despediu e essa entrevista vai pro nosso canal do YouTube quem não viu vai ver lá se eu tiver a possibilidade de eu ir aí no Canadá ou você vir aqui pro Brasil a gente pode marcar um ao vivo e fazer a segunda parte desse vídeo quando vem pra cá já tem onde ficar valeu meu irmão fica com Deus então essa foi nossa entrevista com o Rafa uma boa noite a todos aí valeu Rafael O que é isso?